Assim como Moisés sugeriu, o Senhor ir com ele, eu não quero andar um segundo no mundo sem ti. Me desculpe se sou exigente, quando digo que só eu não vou, é paixão pela Tua presença, Senhor. Quando Jó se encontrou num estado de grande miséria, ele disse com a voz embargada um pranto de dor. Oh meu Deus, que saudade que eu sinto do tempo em que o Senhor me guardou. É paixão pela Tua presença, Senhor. É paixão pela Tua presença, Senhor. É paixão pela Tua presença, Senhor. Se no auge da minha fraqueza eu me vejo em pedaços. Mesmo assim o esforço eu faço, Te buscar eu vou. Nem que seja em poucas palavras ou talvez sussurrando louvor. É paixão pela Tua presença, Senhor. É paixão pela Tua presença, Senhor. É paixão pela Tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando Seu grande amor. Quando entro na igreja a joelho Pra falar contigo eu choro É paixão pela tua presença, Senhor É paixão pela tua presença, Senhor É o instinto da alma buscando seu grande amor Quando entro na igreja a joelho Pra falar contigo eu choro É paixão pela tua presença, Senhor É paixão pela tua presença, Senhor Aleluia